Os Gift Cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link está na descrição. A gente já tem alguns vilões confirmados no Marvel's Spider-Man 2, Kraven, Venom, Lagarto, por exemplo, além da volta do Sr. Negativo, mas claro, com certeza vão ter mais. Bora especular quais serão esses personagens que podem aparecer ou voltar em Marvel's Spider-Man 2. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez quais vilões podem aparecer no Marvel's Spider-Man 2. Felizes por aparecerem nesse vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem-vindos nossos heróis. Às vezes há prêmios, além de vários benefícios dentro do canal, considere se tornar um. Olha, é o seguinte, antes da gente começar, eu quero te convidar para clicar no nosso link de promoções. Quer ganhar um PlayStation 5 e outros grandes prêmios com centavos? Clica aqui. Fala Vitor, fala Lucas, eu sou o Felipe Lino, ganhador do PlayStation 5 mais uns 3 mil a no Pix. Vim agradecer as oportunidades que vocês dão a todos de participar e concorrerem aos prêmios de suas ifas. E graças a vocês eu pude realizar o sonho de ter um videogame e o dinheiro me ajudará demais. Muito obrigado, gosto muito de vocês. Pessoal, antes de continuar, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, a gente tem os seguintes vilões confirmados no Marvel's Spider-Man 2. O Kraven, que vai ser o catalisador de toda a história. O Lagarto, que aparece na primeira sequência de gameplay divulgada do game. O Venom, que provavelmente vai ser o vilão principal. E o Senhor Negativo, que é o primeiro vilão dos jogos anteriores, confirmado para voltar. Agora sim, bora falar do que pode vir, além dessa galera aí. Camaleão. O Camaleão é um personagem bem interessante para ser introduzido nesse jogo, principalmente por conta da presença do Kraven. Para quem não sabe, pelo menos nos quadrinhos, o Kraven e o Camaleão são irmãos. Mesmo que eles não necessariamente sejam aliados em todos os momentos. Sendo assim, seria interessante ver o Camaleão aparecendo. Talvez em um contexto diferente do Kraven. Mas que gradativamente, eles podem ir se entrelaçando. Para quem não conhece, o Camaleão é basicamente um vilão do Homem-Aranha capaz de se disfarçar de praticamente qualquer um. Com certeza, daria ótimos conflitos dentro do jogo. Mistério. O Mistério é um vilão com o poder de usar efeitos especiais para gerar ilusões. Ele é um personagem que eu diria que é quase certo que ele pode aparecer no jogo. Mas por que, Lucas? Simplesmente porque a Insomniac e a Marvel já deram pistas de que ele pode aparecer no futuro da saga. Para quem não sabe, Marvel's Spider-Man ganhou uma pequena série em quadrinhos. Eu já cobri aqui no canal, aliás, vou deixar esse vídeo sugerido para vocês. Bom, em um desses quadrinhos, a gente tem uma parte em que o Peter e a Mary Jane vão consultar um suposto médium chamado Quentin Beck. No final, acabou que esse médium era um charlatão mesmo. Mas, Lucas, o que isso tem a ver com o Mistério? Simples. Mas, o Quentin Beck, nos quadrinhos do universo principal da Marvel, é o próprio Mistério. Então, se ele apareceu nesse quadrinho spin-off dos jogos do Homem-Aranha, não temos motivos para achar que eles não estejam, pelo menos, considerando colocar ele no jogo. Morbius, esse aqui está mais na base do achismo mesmo, porque não tem, basicamente, nenhuma pista que indique que o Morbius possa aparecer no jogo. Mas, como parte do plot do jogo vai ser o Craven caçando metalmanos por Nova York, o Morbius seria uma presa muito interessante para o caçador. Fora que o Morbius, antes de virar o vampiro vivo, era um cientista. Quem sabe a gente possa ver ele interagindo com o Dr. Connors, antes dos dois virarem essas aberrações. Homem-Areia. O Homem-Areia é praticamente o mesmo esquema do Morbius. Não temos nenhuma pista que indique que ele vai aparecer, mas ele seria uma adição interessante, principalmente se as origens dele forem abordadas. Já que, antes de ser um super vilão, o Flint Marco era só um criminoso comum. Seria até interessante começar o jogo com a dupla de aranhas perseguindo o Marco, ainda como um humano normal, sem querer provocar o acidente dele. E aí ele voltaria depois como Homem-Areia para se vingar. Claro, tudo bem entrelaçado com o resto do plot do jogo. Daria até mesmo boas sidequests. O Mancha. Esse aqui é uma teoria meio viajada, vamos lá. A gente sabe que o Mancha é o vilão principal da recente animação que saiu no cinema. O Homem-Aranha através do Aranhaverso. Animação essa que aborda o multiverso. E que o próprio Homem-Aranha, desse universo dos jogos, dá as caras bem rapidinho. Sendo assim, porque não inclui o Mancha no jogo. Nem que seja uma sidequests bem rapidinha, galera. Poderia rolar uma sidequests onde o Mancha é visto e a gente enfrenta ele. E depois mostra o Aranha sendo recrutado para a Sociedade das Aranhas que vemos no filme. Eu até imagino a cena. Depois do recrutamento, o jogo faria uma transição para o Miles. Dizendo que um tempo já passou. Mostrando o Peter conversando com o Miles sobre a experiência. Seria uma forma de referenciar o Aranhaverso no jogo. Sem perder o fio da miada sobre o assunto principal do game. Já que essa ideia toda seria para uma sidequests. Bom galera, enfim, eu viajei legal aqui. Comenta aqui o que você acha dessa possibilidade. Bom, agora sim, Duende Verde. Bora voltar para o planeta Terra para trazer algo mais pé no chão. Não é novidade para ninguém que o Norman Osborn vai voltar nessa sequência. Ele já até apareceu bem rápido no último trailer que saiu. Mas o que ainda não está certo é se ele vai virar o icônico Duende Verde. Eu particularmente acho difícil o Duende Verde aparecer sem roubar o título de vilão principal do Venom. Mas se a gente considerar que o Venom possa ser o próprio Harry. Talvez a transformação do Norman no Duende Verde seja uma consequência desses eventos. Talvez o Norman nem apareça como Duende Verde de fato. Mas o game prepare terreno para isso acontecer em um futuro Marvel's Spider-Man 3. Se tiver Duende Verde nesse game, eu acredito que deve rolar em uma das últimas missões. Abordando o Norman se transformando no Duende. E logo em seguida teremos uma boss fight. Assim depois o vilão vai sumir no resto da história. Deixando um gancho para o terceiro jogo. Bom, é o que eu acho que pode acontecer e vocês. Doutor Octopus. Por fim, bora falar do Doutor Octopus. Será que o vilão principal do primeiro game pode voltar? Eu acho que é bem possível. Nem que seja como um vilão secundário. Já que o Peter Parker desse universo vê no Otto Octavius um grande mentor. Sendo assim, provavelmente as questões psicológicas de ter enfrentado seu ídolo. Ainda vão ser abordadas no Peter nesse segundo jogo. Outra coisa que a gente pode destacar é a fala do Harry no trailer. Aquela que ele fala que eles vão salvar o mundo. Acontece que essa mesma frase já foi dita no primeiro jogo. Pelo próprio Otto Octavius antes de virar o Doutor Octopus. Será que isso quer dizer que o Harry também via o Doutor Octavius como um ídolo? Assim como o Peter? Será que o Harry antes de ficar doente também já foi aprendiz do Doutor Octavius? Bom, seria interessante isso. Ainda mais considerando que o Harry perdeu todos os eventos do primeiro jogo. Onde o Octavius se tornou um vilão. Quase matou todos na cidade. E ainda buscava vingança contra o seu pai. Como o Norman e o Octavius eram antigos sócios. É bem difícil que o Harry não tenha pelo menos conhecido ele. E essa possível ligação entre os personagens. Pode ser o que vai levar o Otto a reaparecer nessa segunda história. E nisso vamos descobrir como ele ficou. Depois que foi preso. E o que ele vai fazer a seguir. Será que ele ainda volta a ser o Otto de antes? Ou ele vai jurar vingança contra o Homem-Aranha? Será que ele vai lembrar que o Homem-Aranha é o Peter Parker? Claro que a gente vai ter que esperar pra ver. Bom, a principal pergunta que eu quero fazer pra vocês nesse vídeo. Claro, podem responder as diversas outras que eu acabei fazendo durante o conteúdo. Mas vamos lá, na sua opinião. Qual vilão você gostaria de ver em Marvel's Spider-Man 2? Quero agradecer a galera que usou Valeu Demais uma nova função do YouTube. Onde você compra uma mensagem, colabora diretamente na produção de conteúdo do seu canal preferido. Tem a sua mensagem em destaque nos comentários. E viabiliza projetos incríveis como esse aqui que você assistiu agora. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora é o seguinte. Aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações. Para os próximos vídeos é isso. Um beijo, um abraço. Fui pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti